Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns materiais que eu tenho achado aí Tenho achado no rio, entendeu? E nas montanhas também, né? Vou começar pelas montanhas que seria esse material aqui, tá vendo pessoal? Criçal de quartos, tá vendo? Tenho achado no rio também pessoal, deixa eu chegar um pouco para cá, para ficar melhor Tenho achado no rio também, isso aqui ó, deixa eu molhar Tá bom para ver? Então, até onde eu compreendi, isso aqui se trata de uma pepita de prata Tá vendo? Ela tá grudada na matriz aqui ó, seria uma pedra Tá dando para perceber? Tenho achado outros metais também, tá bom pessoal? Tipo esse aqui ó Para alguns materiais desse metálico eu já fiz o teste E deu positivo para a prata, mas Nada melhor do que você procurar uma opinião de um especialista, né? Quem sou eu? Aqui ó Tá vendo? Olha a formação deles Como é que é? Isso aqui parece até uma vespa, né? Tá vendo? Eu já fiz o teste, já eu tenho o ácido aqui para teste para ouro E todos eles deram positivo Tá entendendo? Para a prata Para material nobre, né? Porque quando você risca Eu já fiz a comparação com outros metais E acontece o que? Do cobre, o metal, o ferro tá desaparecendo E eles insistem em ficar na placa Quando você compra um kit Ele vem com uma pedra preta Para você estar riscando Tá bom? Essas aqui são algumas pedras na matriz Que eu tenho aqui ó Provavelmente são granadas Não sei se está aparecendo O sol cega, gente Aqui ó Tem algumas pedras desgarradas Tá vendo aqui ó Essas pequenas Como o A granada Ela tem uma clivagem Aleatória Ou não tem clivagem Elas chegaram já no ponto de lapidação Você está trabalhando elas Para colocar no anel Tá vendo? Deixa eu ver aqui O que mais que a gente tem Para poder estar mostrando a vocês Aqui ó Tá vendo? Mara que esteja aparecendo Para vocês Porque o sol cega A gente Entendeu? Aqui ó Se eu colocar aqui Vai dar para vocês verem Tá vendo? Ó Agora dessa Eu vou parar Para poder limpar elas Tá vendo? São pedras Vermelhas Na matriz Tá vendo? Olha essa aqui O tamanho dessa Tá vendo? Que pode ser aí também Um rubi do cabo Entendeu? O pessoal chama isso De rubi do cabo Sabia disso? É o piroco O rubi do cabo Mas vocês percebem Que ela está ainda aí Com a grande quantidade De Na matriz dela Mas se você perceber Você percebe Que o miolo dela Tem condições Tá bom? Aqui ó Essa aqui Tá inteira Essa aqui sim Cadê? Essa aqui sim Entendeu? E tem muitas outras aqui Algumas estão secas Já Porque o sol aqui Tá quente Pra caramba Olha só essa aqui Tá vendo? Coisa linda Tem mais aqui Mais essa aqui também Mas é isso Mas pelas cores aqui Dessas menores Dá pra você ter ideia Do que eu estou querendo Me referir a vocês Beleza? Só mostrando um pouquinho Aqui dos nossos achados Se você não é inscrito E quiser fazer parte da família Nós vamos estar com O grupo do WhatsApp No primeiro comentário fixado Tá bom? Se você quiser se inscrever também Pô, vai ser muito bem-vindo Deixar aquele like Muito obrigado Tá bom? Forte abraço Fiquem todos com Deus Não se esqueçam de se cuidar E até a próxima Tchau 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 Tchau